E essa semana aqui no supermercado Alvorada não poderia ser diferente, né? Com muitas ofertas esperando por vocês aqui. Economia e qualidade sempre. E essas ofertas são válidas. Do dia 13 ao dia 17 do 9. E lembrando que toda terça e quarta temos hortifruti, né? Com preços especiais. Couve picada de paule a R$ 2,99. Beterraba a R$ 2,99 o quilo. Mamão papaya a R$ 6,59 o quilo. Repolho a R$ 1,69 o quilo. Brócolis ninja unidade R$ 3,99. Abobrinha Brasil R$ 2,99 o quilo. E vamos para o nosso açougue, né? Lembrando que toda segunda-feira temos uma oferta especial em carne de segunda. Toda quinta, carne de primeira. E todo sábado uma outra oferta especial esperando por vocês. Linguiça toscana de frango Gonzales a R$ 11,98 o quilo. Barriga suína panceta a R$ 17,95 o quilo, exceto a bandeja. Coração da paleta Angus a R$ 39,79 o quilo. Pernil de porco traseiro sem pele e sem osso a R$ 15,98 o quilo. E pernil dianteiro com pele e osso a R$ 11,98 o quilo. Patinho Angus tradicional, exceto a bandeja, a R$ 33,98 o quilo. Músculo Angus, exceto a bandeja, a R$ 27,95 o quilo. Colchão duro Angus, exceto a bandeja, a R$ 37,98 o quilo. Joelho suíno, a R$ 7,38 o quilo. E pé suíno, a R$ 5,48 o quilo. Arroz Broto Legal, 1 quilo, a R$ 4,89. Feijão Carioca Prata da Casa, 2 quilos, a R$ 14,98. Biscoito Triunfo, recheado 120 gramas, a R$ 1,99. Biscoito Quero Quero, 400 gramas, a R$ 6,49. Mocoquinha, 200 ml, a R$ 1,09. Salame Sadia Hamburguês, 100 gramas, R$ 9,90. Mortadela Marba Tradicional, a R$ 14,98 o quilo. Vinho Chalice, 750 ml, branco, a R$ 9,98. Cerveja Brahma, latão, de 550 ml, a R$ 4,18. Cerveja Colônia, de 350 ml, a R$ 2,08. Cerveja Eisenbah, 350 ml, a R$ 2,98. Amaciante IP, leve 2 litros, pague 1,600, aconchego, a R$ 7,98. Detergente Damasa, 500 ml, a R$ 1,49. Desodorante Rexona, 150 ml, somente o feminino Invisible, a R$ 12,98. Tênis Pé Baruel, 100 gramas, o Oman, a R$ 6,69. Papel higiênico familiar, 30 metros, com 4, a R$ 2,79. Tudo isso e muito mais esperando por vocês aqui. E quem não conhece a nossa loja, venham nos fazer uma visita. E todos os dias, a partir das 3h30 da tarde, temos pizzas montadas a gosto do cliente. E também aceitamos todas as formas de pagamento no cheque, cartão de crédito e débito, cartão alimentação. Venham nos fazer uma visita. Supermercado Alvorada, o gigante dos preços baixos.